Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Manicrest Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... MULA Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração De acordo com esse livro aqui, é só usar essa máquina aqui Que aí a poção, deixa eu ver qual das poções que vai dar certo Essa poção aqui, que aí vai dar essa daqui Acho que eu consegui, acho que eu consegui Oi, Rafael Oi, vampira, o que você faz aqui? Tudo bem, eu tava passando aqui na rua e eu vi você com esse monte de coisa O que são essas coisas? Isso aqui é uma bancada de cientistas Caramba, que demais Você é um cientista agora? Eu sou mais ou menos Eu tava tentando fazer algumas poções Estão essas bebidinhas aqui Não, não são bebidas, não Posso provar uma? Não, não, não Você não pode fazer isso Isso são poções, vampira Poções Ah, tá bom O que são poções, Rafael? Poções são líquidos que quando você bebe ou alguém joga em você Pode acontecer algum efeito Pode ser bom ou ruim Ah, tá, entendi Então acho que eu já vou embora, tá bom? Tchau Tá, tá Continua o seu trabalho aí, viu? Boa sorte Tá, tá Essa poção aqui que eu tava fazendo era uma poção do amor E se eu testar na vampira? Vampira, volta aqui, vampira Rafael, você sabe onde é o ponto de ônibus? Sei, sei, sei Se você quiser eu posso ir com você até lá Tá bom, você pode me levar lá agora Eu tô um pouco atrasada pra um compromisso Tá, mas antes, olha Espera só um pouquinho que eu vou terminar uma coisa ali na minha mesa de cientista, tá bom? Tá bom, eu vou sentar ali naquele banquinho, tá bom? Tá bom, tá bom Tá, tá, tá É, caramba, tá Então a vampira tá ali, tá Então acho que a minha poção tá pronta Finalmente vou poder realizar o meu tanto de cientista Ah, eu vou demorar muito? Não, 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 calma, só tô Ai, deixa eu ver aqui, de acordo com o livro A poção do amor está pronta É só eu utilizar ela em qualquer pessoa Que ela vai se apaixonar por mim a vida inteira Ai, tá, então eu vou testar na vampira Só tem ela pra me testar Tá, então essa é a poção do amor Eu tenho que testar nela Acho que eu já vou indo, viu, Rafael? Não, não, já vou com você Eu já vou com você É que eu tô bem atrasada, Rafael Eu só queria te mostrar uma coisa aí Toma! Ai, nossa Caramba, o que houve, vampira? Aconteceu alguma coisa? Rafael, o que você tá assim mais bonito? O que mais bonito? A poção funcionou, a poção funcionou O que? O que foi, vampira? Vamos para o ponto de ônibus Vem, vou te levar Rafael, pera, pera, pera Não tenho que mais ir pro ponto de ônibus, não Não, vamos pro ponto de ônibus Eu tenho que te levar lá pra você ir embora, lembra? Você tá tão bonito Me deu uma vontade de te encher de beijinhos O que? Como assim? Vem aqui Não, 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 não Sai pra lá Ai, caramba, a poção funcionou É verdade, a poção funcionou Não, sai pra lá Sai pra lá, vampira Olha, olha Não é pra correr de mim Pera, calma, calma Então senta aqui, ó Aqui é o ponto de ônibus Onde você tem que ficar aí pra ir pra sua casa Mas agora o meu coração é seu O que? Eu tô muito apaixonada Não, 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 quem tá apaixonada Não, não, sai pra lá Ai, caramba, a poção funcionou Mas ela vai ficar apaixonada a vida inteira por mim Não, pera, calma, vampira Calma Rafael, você é tão bonito Por que você é assim tão bonitinha? Ai, já tá ficando chato isso Ela só fica falando que eu sou bonito Não, calma, calma Pera, vampira Nossa, olha como você tem uma roupinha linda E você é todo lindinho Não, não, eu não sou bonito Vem logo aqui Eu quero te encher de beijos Não, não, para de ficar querendo beijos, vampira Pera, pera, calma Vamos começar Rafael, deixa eu falar com você Deixa eu falar com você, tá bom? Tá, então diz o que você quer, vampira Porque você é muito, muito, muito bonito Não, eu não sou A gente vai ser namorado? Sim Não, não, eu já tenho namorada Não, 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 não Sai, sai, sai Não, chega, chega Olha, eu já tenho namorada E você já tá na hora de ir pra sua casa Vem, vamos pra sua casa Que agora a minha casa vai ser a sua Porque eu sou muito apaixonada por você Não, não, não Não, sai da minha casa Vem, meu namorado Vamos casar e ter filhos Não, não, que casar e ter filhos Vamos viver a vida toda juntos Deixa eu ver aqui no livro Como é que tira isso aqui, essa poção Ai, não acredito Não, não, não Não, não, não Ai, caramba, não, não Eu não quero Então, pera Calma, calma, vampira, já sei Se você ir lá pra dentro e me esperar lá no sofá Eu vou ir lá pra te dar um beijo Opa, eu já tô indo Isso, vai indo, vai indo Bem rápido Não demora Eu preciso ver os livros aqui De acordo com esse livro Pra tirar a poção do amor Rafael, eu quero muito os beijos Não dá logo Eu tenho que jogar um balde de água gelada nela Preciso de beijos Ou ela dentro do mar Ai, tá bom, tá bom Oi, 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 vampira Eu não tô aguentando mais esperar Vem logo Vampira, pera, pera Eu acabei de lembrar de uma coisa Hoje Não, não, vem aqui Não, não, não Para de dar beijos Espera Calma Tá, tá Então pra poção tirar Eu tenho que jogar ela dentro da água Tá Ô, vampira, olha Eu queria te dizer que você é muito legal E agora, como a gente é namorado, né Que você tá apaixonada por mim A gente vai ir pra praia hoje, tá bom? Pra praia? Eu não quero ir pra praia Eu quero te beijar Não, não Hoje a gente vai ter que ir pra praia A gente pode ir pra praia E eu vou te beijar na praia Pode ser? Isso, isso Lá na praia você me beija Tá bom, tá bom Eu tô muito feliz Então vem, vem Ai, caraca Eu era o que faltava Você é tão lindo Não, não, não Ai, ai, não fica Pera, você não pode Calma, calma Pera, vampira Vem aqui, ó Pera, eu tenho que te dizer uma coisa Você não pode sair por aí falando essas coisas Porque a minha namorada mora aqui perto Rapaz, eu é meu namorado Não, não, não Eu não sou sua namorada Não, não, pera, pera Não, calma É o meu namorado Não, pera A milizinha deve estar em casa Eu tô muito apaixonada Não, não, vem, vem Vem pra cá O que você tá fazendo aí? Vem pra cá Vamos pra praia Praia é por aqui, ó Vem logo Ai, ai, caramba Muito bem que a milizinha não ouviu nada Pera, você tá indo rápido Volta aqui Vem aqui, deixa eu te beijar Não, que me beijar nada Beijar, beijar Vou beijar você Não, não, não Que me beijar nada Vou beijar você Nossa, imagina se a milizinha Eu escutasse isso Ela ia ficar muito brava Vem aqui Aí, vem logo, vampira Olha Não, não A gente já tá chegando na praia É isso mesmo Ai, ai, meu Deus Que chatice A nossa vampira tá muito chata Ela só quer me beijar Vem logo Eu quero dar tanto beijo Até você me beijar também O que? Não, não E eu não vou te beijar também Nada, olha A gente tem que ir pra praia Você tá me beijando assim Vem aqui Deixa eu te dar mais um beijo Não, não, não Pera, pera Não, não Vampira Não, não Para, para com isso Para de beijar Vampira, você não lembra o que eu falei? E você vai me dar um beijo na praia A praia é bem aqui Agora beija Não, a gente já chegou Vai ser um beijo só lá dentro da água Quando a gente estiver lá dentro da água Mas é porque eu tô com um pouco de frio E eu queria só um abraço Tá, um abraço pode ser então Então vem, ó Toma aqui, ó Um abraço Toma Pronto Beijo Não, não, não Me solta Me solta Ai, ai Não acredito que você fez isso Tá, vem logo Vamos pra praia Olha, a gente já chegou aqui Ai, e agora como que eu vou fazer É que tá frio mesmo, rapaz É frio? Eu vou ficar te olhando aqui Você pode entrar Não, não Ai, caramba Como eu vou fazer pra ela entrar dentro da água Ai, tá Pera Ai, eu quero te ver forte e musculoso Vai logo Não, não Que forte e musculoso nada Olha Vampira, ó Eu só posso Como a gente é namorado A gente tem que fazer as coisas juntos E eu só posso entrar na água Se você for entrar junto Tá bom, então Vamos Você já pode me dar um beijinho, né? Só dentro da água Que eu vou te beijar Esqueceu? Ah, tá bom Então eu tenho que pular aqui Isso, isso Tem que pular aqui Isso, isso E agora de acordo com o livro O efeito vai passar Mas Vou dar um mergulho, tá bom? Tá, tá bom Será que esse efeito tá passando? Ai, ai, ai Isso não me parece estar passando, não Ai, ai Ela continua assim Ai, ai Ela tá mergulhando Vindo pra Pra abrir O quê? Não, não Só é pra lá Era pro evento ter passado Então aquele livro é mentiroso Vampira, vampira Tá bom, tá bom Pode levantar Para de mergulhar, vampira Para, para Quero te beijar Não, o que é me beijar? O quê? Ai, não funcionou Não acredito Era tudo mentira daquele livro Ai, caramba Não, ela vai ser Apaixonada por mim pra sempre Tá, tá Vampira, olha A gente já Sim, eu vou ser apaixonada por você pra sempre O quê? Não, não, não Ai, ai Não acredito Você é o garoto mais lindo de todo mundo Isso é um pesadelo Não acredito Não, não Pera, ó Vampira, tá Então calma Já que você está apaixonada por mim Você vai fazer tudo o que eu quiser, né? Tudo o que você quiser Claro Tudo o que você quer são beijos Não, não, não Sai pra lá Não, não é isso que eu quero Tá Pera Já que Ai, caraca Eu preciso achar um jeito de fazer ela se desapaixonar por mim Hum, tá Mas eu não vejo esse jeito Eu te adoro Não, mas E eu sou muito apaixonada Não, não, não Pera, calma Ai, essa poção do amor Eu não devia ter testado uma vampira Tá, vampira, ó Pera Se você realmente está apaixonada por mim E me ama Você tem que parar de ser apaixonada por mim Isso Mas não tem como Eu te adoro Não, não, não Para de ficar me querendo beijos Me beijando Não, não Não, não Não, não Tá, tá Então pera Eu vou te beijar Mas com uma condição Eu posso te beijar Só uma vez por dia Tá bom Combinado E eu já Pode me beijar Não, você já beijou eu Então não tá valendo mais Não, você tem que me beijar Uma vez por dia Beija logo Tá, tá Então pera Pronto, pronto Já valeu Agora eu posso te beijar o dia Ok Não, não, não Isso não tá nas regras Para, para Sabe pra lá Tá, a gente já foi na praia Vamos voltar pra casa Eu preciso bolar um jeito De fazer alguma porção Não tem jeito, Rafael Agora eu sou a sua namorada Apaixonada Não, não, não Ai, ai, cara Já sei, já sei No mercado deve ter Vem, vampira A gente vai no mercado Fazer compras Porque a gente é namorado, né Beijos Não, não Fazer compras Porque a gente é namorado E tem que fazer compras pra casa Ai, tomara que tenha alguma coisa Que faz ela se desapaixonar Ai, deixa eu ver Vampira, olha Deixa eu ver O que você vai querer levar? Ai, o que será que isso aqui? Eu tô com um pouco de sede, Rafael Eu queria tomar um pouco de suco Ou de água De suco? Você tem um copo de água pra mim? Não tenho Parece que aqui não tem nada Ai, caraca Tá, vampira Olha, eu acho que o mercado Não tá muito bom Hoje a gente vai ter que ir embora Já Mas eu tô com sede E eu quero mais beijos Que beijos? Beijos não matam sede não, vampira Para com isso Beijos não matam Sim, sim, sim Não, 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 não Chega, chega de beijos Olha, a gente vai pra casa Ai, não acredito que Agora eu tô preso nessa maluquice pra sempre Olha, vampira Chega Eu estou terminando o nosso namoro E a gente não vai poder namorar mais Porque você não é minha namorada oficial Tá bom? Então você vai ter que ir embora Você não tem querer O quê? Eu sou apaixonada por você E você é meu namorado E pronto Não, não, não Não, não, não Não, não, não Chega disso, vampira É pra você ir pra sua casa Não, não, não É pra você ir pra sua casa Não Não, não, não Não, não Não, não